Não vou te dar esse prazer, não vai sentir esse gostinho O que fez pra eu sofrer, agora é quem tá sem carinho Sem carinho, pra que orgulho, pra que tanto ressentimento Se nessa vida tudo passar, espere vai chegar seu tempo Vem de tudo pra eu sofrer, nem só que ia me ver Jogado Não vou te dar esse prazer, hoje quem chora é você Passando por maus bugados Vem de tudo pra eu sofrer, nem só que ia me ver Jogado Não vou te dar esse prazer, hoje quem sofre é você Passando por maus bugados Pra que orgulho? Pra que tanto ressentimento, se nessa vida tudo passar Espere vai chegar seu tempo Vem de tudo pra eu sofrer, nem só que ia me ver Jogado Não vou te dar esse prazer, nem só que ia me ver Jogado Não vou te dar esse prazer, hoje quem chora é você Passando por maus bugados Vem de tudo pra eu sofrer, nem só que ia me ver